Não tenho nenhum álbum Então azerita A gente tem que fechar 9 mil De azerita primeiro que a horta A gente ganha 9 mil, mano Caraca É, 2 mil Vambora Mas enfim É só me seguir A gente vai reunir os monstros E olha Esse mapa aqui Eu nunca fiz também, mano Caralho Esse é Drustvar, velho Que bonito Meu Deus Meu Deus Vai aguentar tancar tudo isso, né, viado? Ó, ganha mesmo Ó, aí é padrão Na hora que puder Descer Uh, delícia, mano Meteorinho Não tira do meu meteoro, não Deixa eu puxar aqui Nossa, que delícia Você prometeu que eu ia matar Que delícia, velho Os bichos estão derretendo Tá quase golpando, hein Que que eu fiz, mano? Calma Ué Na blink, né? Não, eu blinquei Cara, as vezes que eu tô acostumado a jogar com o Fire Agora eu esqueci como é que faz o negócio Aí, aí, a blink Nossa, mano Eu blinquei E usei o bloco de gelo Caraca Agora foi top Eu tô sem pet Eu não dei o buff Bruce Buffer Ó, vamos Boa Aí, nice Ó, pega essa bolinha aqui Pega essa bolinha aqui, ô Oh, yeah Só um pode pegar ela? Não, todo mundo pode pegar Mas, assim É, uma vez Ó, tem uns baú aqui Eu vou dar uma saccation Pega o bagulho aqui, ô Ó, Rully Pega aqui O totemzinho Cadê? Tem um buff Aqui, ó Cadê totem? Meu Deus Ah, nice Nice Cara, se eu falar pra você que eu não vi esse totem Você acredita? Acredito A minha câmera, ela é muito setada pra ficar perto do personagem, véi Eu preciso arrumar isso Vamos puxar outro pack Puxa aí Esse aqui é o Esse aqui é o líder Ih, caralho O cachorrão já me deu um stun aqui Fila da mãe É bosta também Então Só vai Só mete o Um orbzão Um orbzão no peito dos caras Já congela aqui Como é que nós vai? Mano, tem hora que dá saudade de jogar de gelo Viu? Porque é o Spec top Olha isso, mano Os caras Morreram tudo Você tá com details aí, ô, Rully? Eu tô Eu tô pra ver o dano recebido Cara, que você já tomou 12k de dano Ó, aqui é a horda Tem que matar a horda Mata a horda Mata a horda Ai, meu Deus Tô preso Pega o pedrinho Pega o pedrinho Pega o pedrinho Ai, eu tô estourado Pedrinho de simulador Pedrinho Gasolina Ele vai ficar indesivo Ai, cadê ele? Ó, o pedrinho Tem um pedrinho Tá ali, ó Vem cá, pedrinho Pedrinho é Hulk Tem que matar Mata o Hulk primeiro Porque não tem ódio Agora vai no... 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 No ogro No hunter Vai no... No ogro Caralho, mas isso O cara tem um milhão de skill Também, né? Ah, é Boa, Brunão Ai, tomei o stun Do guerreiro aqui Isso Caralho, o guerreiro Agora falta o... O foco tanque Mano, ele me deu um... Um Hulk aqui, viado Olha lá, desnorteou Quem que você tá pensando Que isso aí é, homem? Esse daí é o guerreiro Evaluído, tá ligado? Caralho, imagina Eu preciso de um alvo Olha lá, tem aqui O balzinho Cadê o balzinho? Balzinho, bora Ah, tem um balzão ali Tem mais balzão pra cá, vem Cara, eu nunca fiz esse mapa, mano Você que manda Faz o caminho aí Onde você quiser Eu vou puxar dois balzão Vou puxar Você aguenta atancar? Eu tô 373 Não, acho que aí tá bom, hein? Já pode bater? Bora, bora Só toma cuidado aí, velho Esse pack aqui é chato Ah, o Pedrinho Pedrinho tá aqui? Eu acho que eu ouvi a voz dele Ah, tá, ele tá aqui Pedrinho dissimulado Que da hora, velho Pedrinho Não, o Pedrinho correu Pau no Pedrinho Pau no Pedrinho Pau no Pedrinho, tá ligado? É, mano Quanto que você tá de level, Bruno? Ah, cara Tem que fazer umas paradas diárias As invasão, mano A invasão ajuda muito Tem que fazer umas paradas diárias Oi Pega o baú Pega o baú aqui, ó Peraí, peraí, peraí Tô minerando Tem que ir ao baú, o baú Vou pegar, vou pegar Deixa eu só minerar esses bagulhos aqui Minerar aí, Bruno Pega o baú lá pra mim O seu mago tá 304 ou... 373, mano Caramba Consegui dar um upzinho nele Top, cara Top Fale o baú Invasão upou muito Nossa, mano Upei Upei muito Ó, o bruxão seu lá tá top também, né, Bruno? Ah, não Eu vou que... Eu tô jogando mais pra nível baixo É questão de prioridade, véi Tipo assim Eu também tô gostando mais de jogar com o Monk agora Mas eu curto fazer uns PVPzão No... No... High level Eu vou te enganar, não, cara Meu bruxo não tá morrendo nem pra deckar Ah, o bruxão é top O mago foge de Mika A bruxa não é o bruxão Agora, mas eu tô sincero Se tiver ruga, não adianta Eu morro A rugzão é foda Ó, tem um peruzão aqui pra não ir quebrar, ó Ó, gente, tem honra daqui, tem honra daqui Peru? É, ali, ó De Azerita ali em cima Ah, tá Eu tava indo pra lá, pô A gente mata e faz os... Chama no peru Ó, eu vou agravar... Quebra o pilar Quebra o pilar aí Não, eu vou matar os bichos primeiro Ah, o Brunel já tá quebrando Não, quebra o pilar, quebra o pilar Eu tô pegando água Quebrei, quebrei Boa, Brunel Eu tô aqui Vamos lá, vamos lá Pera aí que eu tô pegando água Ainda a Dropa montaria nessas expedições aqui, mano? Você conseguiu? Dropa, dropa Hooligans, vem se divertir, Hooligans Vem se divertir, Hooligans Chama na diversão Toma aí Nossa, tomeu uma chifrada aqui também agora Tomou a chifrada, né? Puta que pariu, velho Ó, o Pedrinho Ah, velho, esse Pedrinho, mano Pedrinho chata porra Agora veio a horda inteira Só mata o Zadinho Vem o horda, pode vir o horda Eu tô descendo a porrada no Pedrinho aqui também Pedrinho que... Não, mata o Zadinho, mata o Zadinho Esses Zadinho batem muito mais que a horda Te garanto Hum, então bora Eu que tô aguentando essa porra aqui Noi muito Noi muito Caralho, mas você tá segurando a... A onda mesmo, velho Sim, então Ah, eu te falei, eu consegui Nossa Nossa, aí já tô Vou pegar a horda Vou pegar a horda, coragem Tomeu um rookzinho Já me curei, já Tá ali O morão tá pela metade Roubado Faladinho roubadão Faladinho, ó O Faladinho é bom pra caralho, velho Tá pensando o que é Boa Agora mata o Hunter aqui Boa Mata a Mawks Ó, tamo na frente Boa Cinco mil e tanto Vem cá, vem cá Ih, tá subindo um bonde aí, ó Não, esse cara é só amigo Ah Tem um bonde aqui Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Aqui do lado, aqui do lado Do meu lado, gente Tá vamo, tá vamo Eita porra Pera aí, Brunão Que o dele Vem no fogo agora Vou aguentar o meu atirão, gente Bate muito, mano Ô, ô Ô, Brunão Vem cá, Brunão Vem cá, Brunão Não tá, cara Me dá bolha lá, Brunão Me dá bolha, me dá bolha Me dá bolha Pera aí, mano Tá todo mundo Morrendo Cada um morrendo Ih, chegou a horda, velho Não, só bate você nos atos Por favor Tá sério Só bate você nos atos Ai, mas eu tô Mas o Hunter me puxou ali, velho Ah, eu tô meio desmarciado Agora Vai, admite Vou tacar uma nevasquinha aqui Só pra dar um help Meteoro de Pegasus Não, não, deixa Me virei aqui Ô, Brunão Vem pra cá, mano Ah, eu tenho Tem um ato aqui em cima Deve ser o Pedrinho em gasolina Porque o tanque tá aqui Caralho O Pedrinho tá aqui O cara não me deixa castar, velho Oh, esse Orc é tarado, mano É o Guerreiro Puta Que lá merda O cara não me deixa castar, velho Mas eu já congelei ele Dez vezes, né? Sobreviveu, hein? Ô, Brunigão Oi Oi Beleza, mano Pegar o saco é com nós mesmo Que isso, cara Ficou zoado Ô, louco, credo Meu saco de pedrinha, mano Pessoal, olha meu saco Lá vem esse Pedrinho desgraçado Pega o Orbe ali Pega o Orbe ali Pega o Orbezinho ali Que dá vida Cadê? Eu não tô vendo Meu Deus Ah, Deus, sumiu NA foi Não, NA Pedrinho em gasolina, velho Vamos, vamos no Pedrinho Vamos no Pedrinho Não, agora matou o Boss Aí Boa, boa Pegar a Orbe Peguei Nossa, eu fui live, velho Cadê? Agora Ah, agora esse Pedrinho Você tá fudido, Pedrinho Estudou o Pedrinho Estudou ele no Orbe ainda É, acho que o Pedrinho É o que você tá falando, gente Ah, o Pedrinho morreu, Pedrinho morreu Só falta Pedrinho é um Hunter desgraçado, velho Que tá aqui no... Ah, não, eu pedi, velho O cara tá vivo ainda Matei, matei Olha lá, o Pedrinho é o manjador das habilidades, velho Tá melhor que eu, de Hulk Tá aqui, pariu Preciso de um alvo antes Botar o Pedrinho na arena, não tem um que sobrevive, né Tem um saco aí atrás Coleta o saco aí atrás, velho Calma O saco tá atrás? Que merda é essa? Aí, já era Tirei Tirei o saco de trás É isso que eu falei, velho É o saco de trás, velho Grande dos cruz, velho Morreu, morreu, morreu Boa, boa 7k, vamos lá 7500 O que que é isso? É um boss? A horda já tá aqui, meu Deus Não, a horda tá aqui Vamos vazar daqui Eu não quero lutar com mais essa horda Ah, não aguento mais esse Pedrinho Cara, eu não gosto de fugir de guerra não, cara Vem, Roligão Vem, Roligão Pra cá, pra cá Me segue, me segue, me segue Tô indo, tô vendo Tô vendo no mapinha É estratégia, mano Aqui a gente tem que coletar Coletar o saco Temos que pegar Temos que pegar o saco Pegar Nossa Pode crer, mano Juntar, junta a Evibarém Horda boa, Horda morta, cara Bora Vem, Roligão Taca o negócio aqui Não, mas eu tô aqui, oi A Frozen Orb A Frozen Orb A Frozen Orb Eu tô esperando juntar Boa Daniária do Mago Frost De lado Frost É muito lindo Ó, cura Ô, de Silva Eu vou te curar aí, cara Vem, Roligão Tô aqui, viado Cara, eu confundi Cara, eu tô aí, cara Tô te curando, cara Ele tá aqui mesmo Só que Não, não precisa me curar Não, não precisa me curar O Brunão é healer Não precisa me curar não, Brunão Só dá dano Só isso Agora já era Aí não dá Você tinha a bolha up Ou não? Ó, esse grandão Pelo menos eu acho que dá pra matar, hein 4 segundos que eu nascer 3, 2, 1 Manda um Orbzão aqui no meio Tô Já, já Um dia eu chego aí Morreu Faltou 900 900 Agora aqui é só no controle de grupo, rapaz Só no congelado Vai batendo, vai batendo Dá stun Se falar que o Mago Gelido não tanca, larga a mão, hein Revive, revive o Brunão Ah, eu te dei o Beheza Boa Pega o tesouro aí, alguém? GG, hein Uh, faltou quase Falta 200 Bora lá em cima A gente mata mais um Ah, mata o Xeilong aqui Mata o Xeilong, cara? Não, mas acho que ele não dá Só ele não vai dar, não É, não dá Uh, nice Boa, mano Salvou Isso aí, guys Expedição top É nóis Obrigado aí pela participação GG GG, mano A gente ganhou alguma coisa? Ganhou uma bagzinha aqui Será que... Eu ganhei o mascote A gente pode ganhar Transmog também Nossa, mano Vamos só ver se vem alguma coisa aqui, galera Vamos ver se vem alguma parada maneira Antes de fechar o vídeo Peguei a montaria Nem fudendo Nem fudendo mesmo Ai, mano Mas seria mó top, né, velho Valeu, queridos Abraço Não, não, não